Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez né mano, como todo ano rapaziada Vocês sabem que eu faço um review sobre o carro, né? E como começou 2023 e a gente não fez um review aqui do Ford Ka, agora em 2023 a gente tá com esse tipo de conteúdo hoje mano Então bora lá velho, muitos que querem saber, muitos que tá com curiosidade pra saber se vale ainda, continua valendo a pena Hoje, agora em 2023, o Ford Ka 2009 aí, ou o Ford Ka em geral, vamos falar sobre isso hoje Então rapaziada, já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo E tamo rumo aí a 19 mil inscritos, logo logo a gente vai tá batendo esse número tão sonhado Estamos na correria pra bater esse número e esse número vai vir rapaziada, se Deus quiser Tô ralando muito pra esse número vir, faz anos que eu tô nessa correria Então estamos aqui desde o Ford Ka 1.0 2009, flex né? E muitos querem saber sobre esse carro em 2023, se ainda acaba compensando, né? Ter esse carro agora em 2023 E rapaziada, eu vou tá indo gravar, a hora que eu finalizar esse vídeo aqui eu vou tá gravando um outro conteúdo Muito importante pra vocês sobre esse Ford Ka aqui rapaziada Um assunto que vai, mano, vai mexer com a cabeça de vocês e vocês aí vai prestar mais atenção na compra do seu Ford Ka Então não deixe de assistir os vídeos que tá saindo no canal Porque é muito vídeo informativo pra vocês que vão comprar o Polo, pra vocês que vão comprar o Ford Ka Pra vocês que vão comprar o Fiesta, o Voyage Quadrado Porque eu tenho esses quatro carros aí que eu gravo constantemente e eu sei bem do que eu tô falando Então, sobre o Ford Ka, o outro assunto vai ser sobre o Ford Ka O que que pode ocorrer se você comprar nesse lugar Que eu vou falar pra vocês no outro vídeo Então, fique ligado, rapaziada Então, bora lá, 2023 entrou aí com tudo, né A gente tava uma semana aí parado um pouco com os vídeos Mas a gente tá voltando novamente aí com tudo E hoje a gente vai falar aí se acaba compensando aí em ainda ter o Ford Ka 2009 agora em 2023 Será que esse carro ainda acaba compensando agora em 2023? Hoje eu tô com esse assunto pra vocês, vai ser muito interessante E rapaziada, bora pra vocês, mano Que sim, mano, ainda compensa ter o Ford Ka 2009 em 2023 Porque esse carro ainda acaba por ser um carro bem pequeno, bem compacto Ele acaba tendo também, ele não tem aquela ficha técnica de muita manutenção não, rapaziada O que que acontece? Esse carro aqui foi comprado em concessionária Vou dar um spoiler do próximo vídeo Foi comprado em concessionária Então, cara, vocês sabem como que é, né Aconteceu alguns problemas aí que foi em questão da concessionária Que eu vou tá falando no outro vídeo o que que aconteceu Qual que foi o BO Mas esse carro aqui não tem aquela fama de manutenção É um carrinho bom É um carrinho aí pra você usar no seu dia a dia É um carrinho econômico E é um carrinho 1.0 também que tem um desempenho muito top, rapaziada Esse carrinho aqui, velho, por ser pequenininho Ele puxa bem, mano O motorzinho dele puxa bem aí nas aceleradas Então ele não fica pra trás Ele acaba não ficando pra trás muito na pista, na rodovia E nem nas áreas urbanas É um carro aí que tem um consumo muito top também Né E... Falar pra vocês, rapaziada E uma coisa que a gente adaptou também nesse carro aqui Que o carro aí é um ponto negativo Que esse carro não tem Que é um marcador aí de temperatura Marcador de... Das outras coisas aí Aquelas... Aquelas... Marcador de óleo Marcador dessas coisas, rapaziada Sabe? Computadorzinho de bordo Que mostra ali a temperatura De água De motor De tudo mais Ele não tem Então é um ponto negativo desse carro aqui Mas Temos a solução Colocamos esse aparelhinho aqui, ó Colocamos há pouco tempo aí Então Ele marca tudo Desde pressão de óleo Desde velocidade Desde tempo Desde pressão de óleo Desde tudo Manutenção Tudo, 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 tudo Ele é um computador de bordo portátil E aonde você acha esse computador de bordo portátil Pode ser no Mercado Livre Ou em outras redes sociais aí Que tem aí a parte de acessórios de carro Como AutoZone também Eu acho que você encontra E ele é excelente pra isso Mano, vocês sabem que o Ford Ka Ele teve esse erro aí da Ford Que não veio Não sei porque não veio Era pra ter vindo, né rapaziada Mas Os caras não pensam muito bem aí De tá trazendo O... Esse marcador por Ford Ka Eu não sei porquê Até hoje eu não entendo O porquê Os caras não pensou nisso E fica a dúvida, né rapaziada Fica a dúvida Se alguém souber Porquê os caras não trouxer Esse procedimento de computador de bordo Já no painel Vocês também deixam nos comentários Que vai ser Aí mais um ponto interessante aí Pra mim Saber aí um pouco mais sobre isso Mas Esse carrinho aqui, velho Falar pra vocês Ele puxa bem, mano Por ser um ponto zero É um carrinho aí muito top É um carrinho que não tem A técnica de manutenção E também Ele é pra aquelas pessoas aí Que Acabou de tirar carta também Tá ligado? Aquelas pessoas que acabam de tirar carta Ele serve pra essas pessoas também, mano Por quê? Não que você acabou de tirar carta Você não vai poder pegar um carro maior Não Não tô falando isso Mas esse carro aqui Por ele ser um Bem pequeno Bem compacto Ele acaba aí sendo bem interessante Na hora de você estacionar De você pegar mais a prática aí no trânsito Inclusive estacionamento, rapaziada Porque ele é Bem compacto Bem pequeno E ele acaba aí sendo útil Aí Nessas partes E também É um carrinho aí Que tem Motor Parte de motor ali Não tem o que falar Esse carro não dá problema Em motor também É muito difícil Só em questão da concessionária Que a gente pegou, né E teve todo o problema lá Com eles Foi feito cabeçote Que eles fez de qualquer jeito E deu problema de novo Mas E algumas peças também Que a gente trocou nesse carro Que às vezes pode estar acontecendo no seu E você não sabe também De estar falhando O carro não querer pegar de manhã Não querer pegar em nenhum horário do dia Mesmo você usando aí O combustível, a gasolina Né Ele não querer pegar Então isso aí tem que levar Bastante em consideração Mas sim, cara Eu falo pra vocês Ainda que compensa Ter um Ford Ka 2009 e 2023 É que a tabela FIPE Subiu muito, né Mano Desses carros Ele deu uma despencada Muito grande Não só no Ford Ka Como em todos os carros Em geral Subiu bastante O preço Mas aí você acaba achando O Ford Ka Em 2009 Eu acho que por uns 14, 16 mil Acho que até 16 mil Mas Muitos vai vir falando Não, cara Mas eu louco Com 16 mil Eu acho que consigo ficar Bem melhor ainda Sim, rapaziada Pode conseguir sim Se você andar Você consegue sim Mas eu não tô falando também Que o Ford Ka É ruim E sei lá, rapaziada Mas É um carrinho bonzinho Ele é completo? Muitos vai ter essa dúvida Na cabeça Ele é completo? Não, rapaziada Esse carro aqui não é completo Ele tem Ele só tem O que que ele tem? Eu acho que nem Direção hidráulica ele tem, mano Eu não sei se direção hidráulica Eu não lembro se a direção hidráulica Ele tem Mas eu acho que não, rapaziada Ele não tem a direção hidráulica Mas Ele não tem É isso mesmo, rapaziada Ele não tem a direção hidráulica Mas Ele é muito leve a direção, cara Eu não sei que direção Que os caras colocaram no Ford Ka Porque ele é muito leve, rapaziada Com o dedo Eu consigo manobrar aqui o carro E tem carro que não tem direção hidráulica E você não consegue fazer nenhum tipo de procedimento Aí com o dedo, cara Como eu tô fazendo com esse, ó Você roda o dedo pra lá e pra cá, ó E ele responde muito rápido Então, cara É muito leve a direção desse carro Não é porque não tem a direção hidráulica Que é pesado Não é Ele tem uma direção muito leve Rapaz Mano, tá vindo um carro aí atrás Que eu desconheço, mano Acho que é o Jaguar Mano do céu Que baguizão Vamos ver se baguizão passar Rapaz do céu Jaguar mesmo, rapaziada Nossa senhora Que baguizão, mano Top demais, rapaziada Olha que lá Meu pai do céu Que máquina Que máquina, mano Que de cara agora, hein Piscara, é rouco cruzamento Cara, é rouco cruzamento, pai Cara, tem uma máquina daquela ali Tem que ter dinheiro, hein Rapaz do céu Só um carro daquilo ali Vale uma casa, mano Então é isso, rapaziada Continua valendo sim O Ford Ka 2009 Continua valendo em 2023 É um carrinho aí Bem compacto É um carrinho aí Que vai Você vai se adaptar bem Não tem o que reclamar A maioria das mulheres aí Gostam muito desse carro aqui Não são mulheres, né, mano Rapaziada também Né É um carrinho bem Bem confortável Aqui dentro também Ele tem um confortinho Bem top Os bancos por ser simples Mas ele te acolhe bem também Né Ele acaba te acolhendo bem A moldura também Da parte das portas Interior Ele é bem simples, rapaziada Eu não vou falar que esse carro aqui Ele não é simples Ele é bem simples O acabamento das portas Foram feitos de plásticos Tá Então Acaba sendo bem simplesinho aí Mas é um carrinho aí Que não vai te deixar pra trás, mano É um carrinho aí Que você vai Ir Dia após dia O que que é aquilo ali É um carrinho aí Que você vai tá aí Dia após dia Andando com ele aí Ele não vai te apresentar Nenhum tipo aí De manutenção, mano Se você fazer a manutenção ali De boinha nele Sempre aí, cara Acaba sendo um carrão aí Pra vida, mano E é isso, rapaziada Espero que vocês curtam aí Os vídeos que estão entrando no canal Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho E compartilhe no máximo Você vai fortalecer demais Essa caminhada nossa no YouTube Só temos Agradecer aí Tamo ralando pra 19 mil E vai vir logo, logo Então, Ford Ka Em 2023 Super mega compensa Aí tá super aprovado Pra 2023 O precinho dele Deu um aumentado também, né, cara Que não foi muito agradável Esse aumento Um Ford Ka 2009 Desse aqui Era pra valer bem menos, né, cara Bem menos Eu entendo vocês Você vai falar assim Ah, mas por esse preço Eu acho que é o melhor Tudo bem, acha Mas o Ford Ka Não fica pra trás Mas também sim, rapaziada Vocês poderiam ter achado Tipo assim O preço Tá acima um pouquinho Da média Né, cara Que um carro desse Era pra valer um pouco menos Mas Sim, rapaziada Se vocês tem vontade de comprar Pode comprar Sem medo Que é um carrinho excelente Pra você ter no dia a dia Vocês vai curtir demais Então É isso Vamos ficando por aqui Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo E é nóis, rapaziada Fui, man Tchau 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 Tchau